Olá, que seja esta uma experiência de reflexão e alimento para a alma. Seja muito bem-vindo ao nosso podcast da obra Flor de Vida pelo Espírito Sheila, psicografia de João Nunes Maia. Nosso objetivo é inspirar-nos a todos nesse desafiador exercício do amor. Aqui queremos proporcionar um momento de reflexões da nossa querida benfeitora espiritual, sendo que inicialmente leremos o texto e a seguir adicionaremos alguns raciocínios sobre o que foi lido. Se você gostou, ajude a divulgar e compartilhe com quem você acha que pode gostar. Todo mérito dedicamos a Cristo Jesus, na esperança que seja de alguma sorte útil os nossos votos de muita paz. Capítulo 44 Como convém servir Estamos na terra por misericórdia da divindade e é nosso dever ante a consciência, servir de instrumento da luz para o despertamento daqueles que ainda dormem inconscientes dos seus deveres. Muitos perguntam, como servir? Devemos ajudar com todas as nossas possibilidades, esforçando-nos todos os dias para viver os preceitos traçados por nosso Senhor Jesus Cristo. Ele é a força de todas as nações do mundo, a vida para todos nós, encarnados e desencarnados, a luz por onde devemos nos guiar, aprendendo a conhecer e a respeitar a Deus sobre todas as coisas. Se desejas, meu filho, servir de instrumento para as coisas úteis, não percas teu tempo em coisas vãs. Os minutos são forças inestimáveis na vida. Começa bem pelo teu mundo interno, acerta os teus desejos e modifica tuas intenções, corrigindo teus deslizes e assegurando tua vida na vida do Cristo. Abre o Código Sagrado todos os dias, lê com atenção, que buscará as forças para a tua vivência, encontrando-te a ti mesmo, descobrindo as tuas deficiências e mudando o teu destino para o destino que o Divino Senhor, que nos acompanha desde o início das nossas vidas, reserva para ti. Eis que chega o ovorecer do terceiro milênio, iniciando a contagem da vida do Senhor à terra. Chega o dia em que tudo irá mudar pela força do amor de Cristo pela humanidade. Jesus veio nos mostrar a todos como não perder as oportunidades a nós oferecidas pelo amor do Pai Celestial. Compete a nós abraçar estas oportunidades com fervor e com dedicação, libertarmos-nos das velhas mazelas que a ignorância acumulou em nossos caminhos. No alvorecer do terceiro dia, o ar terá mudanças na sua estrutura. A água passará para a ordem dos alimentos mais saudáveis e os alimentos, como concentrações de energias sublimadas, nos garantirão a vida mais pura e mais longa. Tudo vai começar pela mudança do nosso comportamento. Aquele que olhar para trás, como fez a mulher de Ló na história antiga, será petrificado e não poderá herdar as belezas imortais da própria vida. Nossa visão irá descortinar somente um futuro de paz e de trabalho, sob a regência da luz e sob a vibração do amor. Aí passa a constituir nossa única preocupação como convém servir, por intuição divina, para melhor engrandecer a vida com uma grandeza suprema. Trabalhemos com amor para que possamos assistir o raiar das luzes do terceiro milênio, com a esperança de ficarmos na terra como herdeiros de Deus que fizeram juntos ao prêmio final.